Como estamos? Quero ouvir o meu grito do mundo! Esta é a questão do mais recente de trabalho de horizonte. Espero que eu assine este tema. Preferias que cantasse o mundo de Deus? Que te pintasse o mundo, nossa cor. Que te flores, que creio, amor. Que te jura, amor, é um amor. Queria que voltasse ao seu estrelas. Luz que te iluminasse o olhar. Embalasse nas mãos de estrelas. Vai-te até à luna, para dançar. Que a lua está longe, mesmo assim. Dançamos tudo, mas sempre, se quiserem. O que vocês acharam? O que você acharam? Não te preferir ficar aí. Não nunca nem o outro saber. Que te serem. Vezas até pudesses dar-te mais De tudo que tu possas desejar Tu não se estando que ainda queres Não sei se estás a acompanhar Que a lua só longe mesmo assim Não sei mesmo se quiser Ou então se preferis fica aí E quem há de saber que disseres Podia se quisesses explicar-te Sem pressa, tranquilo, te pega E quando gasta desta parte Duas coisas se calhar Eu o olho da luz e mesmo assim Daçando-me sempre se quiseres Ou então se preferires fica aí Que ninguém já sabe Que disseres Tantam 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 Daizada知道 da 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 Obrigado Obrigado.